Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Família Sem Trilhos. Vida Sucrilhos. Né, Inhoque? O Inhoque já tá com o foninho aqui pra ouvir um Racionais hoje. Inhoque é maloqueirão, fi. Vamos lá. Olha pra eles, Inhoque. Vamos lá. Hoje vamos de classiqueira. Racionais. Racionais MCs. Racionais, pra quem não sabe, é uma referência à música racional do Tim Maia. É uma inspiração, Tim Maia, pro Racionais. Que é um fato bem da hora, que eu nunca imaginava na minha vida. Sim. E Tim Maia era... Representa. Era do Balacubaco mesmo. Do Balacubaco. Tim Maia era do Balacubaco. E hoje tô ouvindo alguém me chamar. Quem que tá me chamando? Acho que é a Isa. A Isa que fica gritando o eu aqui pra casa. Tô da hora. É o Inhoque. O Inhoque só chama quando tem ração. Quando quer sair também. E quando toca o telefone. Aí ele fica fazendo reverência. Bom, vamos lá ouvir esse som. A gente vai tentar entender. Não é sempre que a gente consegue entender Racionais. Porque eles têm um storytelling ferrado. Ferrado. Muito bom. São historiadores, né? De fato. E é de uma realidade que a gente não conhece tão bem, né? Então, às vezes a gente fica meio perdidão. Aí, se você puder ajudar a gente aqui nos comentários a entender. Demorou? Três, dois, um, foi. Eita. Ficou meio suspense, ó. Tava rolando uma festa e do nada virou um enterro. É o Guina. É o final da música. Da outra música. Verdade. Qual música? Aí lascou. Mano na porta do bar. Será? Ah, eu acho que é o Mano na porta do bar. Aí, mano. O Guina mandou esse aqui pra você. Ah, depois não é ver. No final não é ver. Aí vê a sequência das músicas lá. De repente é na sequência. Porque são dois CDs, né? É Sobrevivendo no Inferno, parte 1 e parte 2. Rapaz, o céu já começa daquele jeito, já, hein? Aí, mano. O Guina mandou isso aqui pra você. Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece o mano meu. É voz de homem. É voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não, não, não. Guina tá em canto. Será? Ouvi dizer que morreu? Sei. Última vez que eu vi. Eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui. Era nós dois, louco, louco, louco. E como era? Cheirava pra caralho. Vixi, sem miséria. Tô de ponta firme. Eu professor no crime também. Mó sangue frio. Não dava boi pra ninguém. Puta, aquele mano era foda. Só moto, meu. É, não dava mole pra ninguém. Não dava boi. Tipo, ele não ficava moscando, sabe? É, é o tipo de gíria da época. Entendi. Que frio, não dava boi pra ninguém. Puta, aquele mano era foda. Só moto nervosa. Só mina da hora. Só roupa da moda. Deu uma pá de blusa pra mim. Naquela fita na boutique do Itaim. Mas sem essa de sermão, mano. Eu também quero ser assim. Vida de ladrão. Não é tão ruim. Pensei, entrei. No outro assalto eu tolei. Pronto. Aí o Guina deu mó fome. Pela primeira vez vi o sistema nos pés. Apavorei, desempenho nota 10. Dinheiro na mão, o cofre já tava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Foi defender o patrimônio do Playboy. Não vai dar mais pra ser super herói. Se o seguro vai cobrir. Foda-se daí. O Guina não tinha dó. Se reagir, bom, vira pó. Se toda a vida tá ressecada. E a minha vida escorrer pela escada. Ele morreu? Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Foi uma troca de tiros. Tá escutando que tem o bip do monitor? Então, eu acho que quem tá chamando ele é a morte ou é Deus? Tem dois minutos de música só. Isso é carma que a história é grande. O cara tá rindo ou tá chorando? Tinha um maluco lá na rua de trás. Tinha um maluco lá na rua de trás. Que tava com moral até demais. Ladrão, padrão e dos bons. Especialista em invadir mansão. Comprava brinquedo, a Riviria. Chamava a molecada e distribuía. Sempre que eu via, ele tava só. O cara é gente fina, mas eu sou melhor. Eu aqui, na pior, ele tem o que eu quero. Joia escondida e uma 380. No desbaratino, ele até se crescia. Se põe, ignorava até que eu existia. Tem um brilho na janela. É então. A bola da vez tá vendo televisão. Foram assaltar o cara. A mansão lá. Se dirigia a mim e ria, ria, como se eu não fosse nada. Ria, como fosse ter virado. Estava em jogo, meu nome e atitude. Era uma vez Robin Hood. Fulano, sangue ruim. Caiu de olho aberto. Tipo, me olhando, me jurando. Ele matou o... Parece que sim. Eu achei que eles estavam na porta de uma mansão. Mas não, eu acho que é na porta do cara. Do ladrão. Que era o sangue bom, é do outro ladrão lá. Ele falou que ele era melhor, né? Nossa, 9 tiros. O Guina foi e deu mais 3. Lembro que um dia o Guina me falou Que não sabia bem o que era amor. Falava quando era criança. Uma mistura de ódio, frustração e dor. De como era humilhante pra escola. Usando a roupa, dada de esmola. E tem um pai inútil, digno de dó. Mais um bêbado, filha da puta e só. Sempre a mesma merda, todo dia igual. Sem feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Longe dos cadernos, bem depois. Da primeira mulher e vinte e dois. Eu estou vestibular no assalto do busão. Numa agência bancária se formou ladrão. Não, não se sente mais inferior. Vai neguinho, agora eu tenho meu valor. Vino, eu tinha mó admiração. Considerava mais do que meu próprio irmão. Ele tinha um certo dom pra comandar. Tipo, linha de frente em qualquer lugar. Tipo, condição de ocupar um cargo bom e tal. Talvez em uma multinacional é foda. Pensando bem que desperdício. Aqui na área acontece muito disso. Inteligência e personalidade. Mofando atrás da porra de uma trade. Eu só queria ter moral e mais nada. Mostrar pro meu irmão, os cara da quebrada. Uma caramba e uma mina de esquema. Algum dinheiro resolviu meu problema. O que que eu tô fazendo aqui? O tênis sujo de sangue. Aquele cara no chão. É tudo que passa pela cabeça dele quando ele foi fazer o assassinato. O assalto, sei lá, que ele foi fazer com o cara lá. A paz do céu, velho. Que loucura. E essa choranha deu com um revólver na mão. Era um quadro do terror. E eu que fui o autor. Agora é tarde. Eu já não podia mais. Parar com tudo. Nem tentar voltar atrás. Mas no fundo, mano, eu sabia. Que essa porra ia zoar minha vida um dia. Eu leio no espelho e não, eu conheci. Estava enlouquecendo. Não podia mais dormir. Preciso ir até o fim. Será que Deus ainda olha pra mim? Meu sonho deu da madrugada. Com criança chorando e alguém dando risada. Não confiava nem na minha própria sombra. Mas segurava minha onda. Sou lipo, uma mulher me falou. Eu não sei o lugar. Com conhecido meu, quem ia me matar? Precisava acalmar a adrenalina. Precisava parar com a cocaína. Não tô sentindo meu braço. Nem me mexer da cintura pra baixo. Ninguém na multidão vem me ajudar. Que sede da porra, eu preciso respirar. Cadê meu irmão? Eu tô ouvindo alguém me chamar. É o que ele ouve. É tudo o que ele tá ouvindo no final, né? Nunca mais o meu irmão. Diz que ele pergunta de mim. Não sei não. A gente nunca teve muito a ver. Outra ideia. Outro rolê. Os maluco lá do bairro. Já falava de revólver. Droga, carro. Pela janela da classe. Olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Fiz 17. Tinha que sobreviver. Agora eu era um homem. Tinha que correr. No mundão você vale o que tem. Eu não podia contar com ninguém. Cusão. Fica você com seu sonho de doutor. Quando acordar cê me avisa, morô. Eu e meu irmão. Era como óleo e água. Quando eu saí de casa trouxe muita mágoa. Isso há mais ou menos seis anos atrás. Porra, mó saudade do meu pai. Me chamaram pra roubar um posto. Eu tava duro. Era mês de agosto. Mais ou menos três e meia. Luz do dia. Tudo fácil demais. Só tinha um vigia. Não sei. Não deu tempo. Eu não vi. Ninguém viu. Atiraram na gente. E o moleque caiu. Prometi pra mim mesmo. Era a última vez. Porra, ele só tinha 16. Não, não, não. Tô afim de parar. Mudar de vida e pra outro lugar. Um emprego decente, sei lá. Talvez eu volte a estudar. No minha noite era difícil pra mim. Medo, pensamento ruim. Ainda ouço gargalhada, choro, vozes. A noite era longa, more neurose. Tem uns maluco atrás de mim. Qual que é? Eu nem sei. Diz que o Guina tá em cana e eu que cagoitei. Logo vem, logo eu. Olha só, ó. Que sempre segurei os B.O. Não, eu não sou bobo. Eu sei qual é que é. Mas eu não tô com esse dinheiro que os cara quer. Maior que o medo, o que eu tinha era decepção. A trairagem, a pilantragem, a traição. Meus aliados, meus manos, meus parceiros. Querendo me matar por dinheiro. Vivi sete anos em vão. Tudo que eu acreditava não tem mais razão. Não, meu sobrinho, no seu. Diz que o rosto dele é parecido com o meu. Diz. Um privete eu sempre quis. Meu irmão merece ser feliz. Deve estar a essa altura. Bem perto de fazer a formatura. Acho que é direito, advocacia. Acho que era isso que ele queria. Sinceramente eu me sinto feliz. Graças a Deus, não fez o que eu fiz. Minha finada mãe, proteja o seu menino. O diabo agora guia o meu destino. Se o júri for generoso comigo. Quinze anos pra cada latrocínio. Sem dinheiro pra me defender. Homem morto, cagueta, sensei. Que se foda, deixa acontecer. Não há mais nada a fazer. Essa noite eu resolvi sair. Tava calor demais, não dava pra dormir. Ia levar meu canhão. Sei lá, decidi que não. É rapidinho, não tem precisão. Muita criança, pouco carro. Vou tomar um ar. Acabou meu cigarro. Vou até o bar. E aí, como é que é? E aquela lá? Tô devagar, tô devagar. Tem uns barato que não dá pra perceber. Que tem maior valor e você não vê. Vapá de árvore na praça. As crianças na rua. O vento fresco na cara. As estrelas, a lua. Dez minutos atrás. Foi como uma premonição. Dois moleque caminharam em minha direção. Não vou correr. Eu sei do que se trata. Se é isso que eles querem. Então vem, me mata. Disse algum barato pra mim. Que eu não escutei. Eu conheci aquela arma. É do Gui, nem eu sei. Uma 380 prateada. Que eu mesmo vi. Um moleque novato com a cara assustada. Mas depois do quarto tiro. Não vi mais nada. Sinto a roupa grudada no corpo. Eu quero viver. Não posso estar morto. Mas se eu sair daqui. Eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. É a mesma coisa que ele fala no começo, né? Ele já começou numa dessas, já. Se eu sair daqui, eu vou mudar. Só que voltou tudo de novo. É, velho. Essa música mostra claramente que nesse meio não tem como você confiar em ninguém. Ninguém. Ninguém é teu amigo. É tudo interesse. Tudo interesse. Tudo pela grana. Pela droga. Mas no final parece que ele não era o quem tinha caguetado o Gina, né? Mas falaram que era pra conseguir a grana que ele tinha. Que ele não tinha, na verdade, né? Pra ele passar toda a grana. Pra assaltar ele, né? Pizarro. Claro que não. Ele fala a música inteira que ele considerava o Gina mais do que o irmão dele mesmo. Mas não tem... Por isso que não dá pra confiar. Não tem confiança. Os caras armam pra cima do seu e já era. E se ele tivesse... Não, aí eles foram lá matar o outro cara lá só porque o cara tava se dando bem? Nos fogo? Então, parece que ele era cheio de crescer. Não sei. Não entendi muito bem. Ele era... Acho que se achava melhor que os outros ali. Sei. É de vida? Tipo, o cara tinha tudo que eu queria ter. Aí eles foram lá. É, então, mas pode ser a mesma coisa que aconteceu com ele aí no final, né? Porque ele também não fez nada. É, exatamente. Ele também não fez nada. Só que foram atrás dele e mataram ele. Provavelmente é pra não correr o risco de ser caguetado, entendeu? Ele já manda matar antes, já. Sim. Mas fiquei meio confuso. Ah, mas é... Mas eu acho que a base... A base da música é tipo a história desse cara que escolheu a vida do crime. Sim. Admirava muito o Gina, que era um criminoso... Bem sucedido. Amigo dele. E bem sangue frio, assim, já é o que ele conta. Sim, despertada. E aí o Gina é preso. E ele continuou na vida do crime. Apesar de sempre falar que... Que ia parar. E... Ele fica meio loucão no meio por causa de culpa, de medo de alguém querer pegar ele, por causa de cocaína que ele usava. E aí, no final, ele continua roubando escoradicamente. E o Gina quer a grana dos roubos pra ele. E... Aí manda matar ele. Não, não acho que seja o Gina que mandou. Será que é de verdade isso? O Gina mandou. Eu acho que tipo as pessoas que viam o dinheiro do Gina... Ah, não sei. Ele não dá pra saber. Não, é muito interpretativo. É muito interpretativo. Pode ser qualquer coisa. Não, acho que talvez tenha o seu... É uma das mais complexas narrativas da música brasileira. É. É isso. Mas, gente, ajuda a gente. Ou a gente já tinha ouvido essa música e perdemos o vídeo. É. Eu acho que foi isso. Não, eu acho que não. Porque eu lembro que era uma música que era tipo só no final que falava isso. Então só parece que tô ouvindo as cancha. É, é essa a música mesmo. A gente já devia ter feito e perdeu. Ah, então é isso, gente. Então é isso, é. É que a gente tem a cabeça curada, é. É, às vezes a gente perde uns vídeos que a gente grava porque, sei lá, perde, deleta sem querer. Porque a tecnologia não é perfeita, nem nós. E aí é isso, mas achei top a história. Nossa, é bem poético, né? Que nem ele fala do Machado de Assis ali, é bem não linear, só que faz você ligar uns pontos muito loucos. É interpretativo, né? É como se a pessoa, tipo, me deu a impressão de que é ele, quando ele foi resgatado desses tiros aí, lembrando de partes importantes, dando aquele flashback. Diz que é comprovado cientificamente que acontece isso, sabia? O quê? Quando você tá prestes a morrer, você revive uns flashbacks assim da sua vida. Ah, é? Ah, eu já ouvi falar já isso aí, é verdade. Não sei, não vou comprovar isso agora. E aí ele meio que cita isso, é... Cita isso... Cita não, usa como se fosse isso pra escrever a música, né? Sim, sim. É os flashes, é. Os flashes da cabeça. Será que eles vão cantar essa música no... E é ele o tempo todo na... Ah, com certeza. É famosa pra cada vez eu não sei. É muito longa. Ah, não tem dessa aí. Imagina as pessoas que sabem de cor. É, então. Meu Deus do céu. Céu louco, apareceu uns guina lá, pensou? Bom, é isso. Vamos lá então, é isso aí galera. Obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. E compartilhar o vídeo pra quem você acha que vai gostar. Demorou? Até o próximo vídeo. Tchau.